Fala, galera! Meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas! Mais um vídeo pra projetar lançamento da Netflix, e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série Control-Z ganhar uma terceira temporada. E vale lembrar que no dia que eu estou gravando esse vídeo, a Netflix ainda não confirmou a terceira temporada da série. Porém, eu acredito que Control-Z tem grandes chances de ser renovada para o seu terceiro ano, pois além dela reunir vários elementos que uma série de Tim precisa para ser renovada pelo serviço de streaming, ela é também uma série original do México, e as produções mexicanas estão cada vez mais consolidadas na Netflix. Então basta o segundo ano de Control-Z ter uma boa audiência e um bom enganjamento, que eu tenho certeza absoluta que a série Tim será sim renovada para mais um ano. E se essa renovação realmente acontecer, eu acredito que a terceira temporada da série Tim, original do México, chegaria aqui no Brasil entre abril e outubro do ano que vem. E você, já assistiu a segunda temporada de Control-Z, gostou do que viu, e não veram a hora da série ganhar uma terceira temporada? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu galera, fui!